Teflon Que antes da gente passar por essa porta aqui Vai ter uma cutscene, tá? Então antes da gente passar por ela Eu queria falar em um dos comentários Como vocês sabem eu to lendo todos os comentários dos vídeos e tudo mais A gente vai postar vários vídeos de hoje Vai rolar 4 vídeos hoje no canal E... bom Um maluco comentou... deixou nos comentários aí Falando que... vocês sabem né Que meu objetivo até agora é deixar o jogo mais difícil Por isso... e tipo mais interessante Por isso que a gente ta com armas diferentes A Punisher que ela é bem fraca Se eu quisesse uma arma forte eu comprava a Red 9 No lugar da TMP de comprar ela Era melhor ter um rifle, no lugar da Lança Minas também era melhor ter um rifle Coisa desse gênero E vocês sabem que eu to tentando fugir do comum do Resident Evil né Todo mundo que faz vídeos sempre tem isso Rifle... nananana... Vocês já sabem Enfim... ele falou que Eu ficar com a Rocket Launch não seria legal Porque fugiria desse objetivo, certo? Então... eu pensei seriamente No que ele falou e eu tava pensando em vender A Rocket Launch pra gente não precisar Tipo... a gente não vai ter que usar ela Passar todos os bosses e tudo mais Sempre no modo mais difícil Até porque o jogo ta no modo profissional e tudo mais Então... eu no lugar de... eu venderia ela agora tá? Só que... eu queria esperar a opinião de vocês O que vocês acham? A gente vende a Rocket Launch e passa todos os bosses Na base da porradaria mesmo? Ou... vai com a Rocket Launch mesmo? Vocês que sabem, beleza? Vamo prosseguir então que vai ter uma cutscene Let's gooo! Leon! I got it! I got it! Lewis! Now that I have the sample, you serve me no purpose Sadler! My boy Salazar Will make sure you follow the same fate Stay with me, Lewis I am a researcher Hired by Sadler He found out what I was up to He 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 Don't talk Here It should suppress growth of the parasite The sample Sadler took it You have to get it back Lewis! Lewis! Hein?! Não! 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 Pois é pessoal, o Lewis foi fortemente penetrado por trás pelo Sadler mano E... Nossa velho Eu fiquei muito triste a primeira vez que eu vi isso, porque... O Luis, ele morre Ainda por cima tentando ajudar a gente Até quando ele tá morto, ele ajuda a gente Porque vocês viram lá a pílula que ele deu pra gente, né Que dali é pra Atrasar o efeito das plagas Que tá no corpo do Leon e da Ashley Então, acabou dando isso aí e tal Pra, né, ajudar Então, até quando ele morre, ele tenta ajudar a gente E ele tinha conseguido a amostra Da plaga, né Só que daí o Ced ele roubou Então é muito triste, cara, o maluco que tava Sei lá, tá ligado, que matou um desganado do nosso lado Morrer assim, mas tudo bem, né Vamos pegar aqui, como vocês podem ver, a Ashley Tá ali embaixo Essa coisa já tá ali, né Já tá, tipo, o simbolozinho ali A gente só tem que resgatar ela Atrás de todo o quadro do Ced ele tem Cinco mil pesetas Vamos dar a volta por aqui Que daí a gente vai pegando os itens, beleza Vem aqui nos vazinhos Eu vou pegar a munição de rifle também A gente tem muito munição A gente tem muito espaço, né Principalmente se a gente vender a Rocked Launcher A gente vai ter muito espaço mesmo Então vamos lá Ai, meu Deus do céu Já dá pra ouvir o grito dessa coisa Que triste, velho Tudo bem Mais munição de rifle Eita, nós Pegar aqui E vamos lá Essa parte aqui vai ser muito complicada, velho Pra gente que tá com essas armas estranhas Nossa Uh, foi rápido Quebrei de primeira Quebrei de segunda Caraca, mano, sou muito pro Nossa senhora, eu liberei ela muito rápido Eu jurava que eu ia matar ela nessa parte Ali está Solertão Tá, pode vir então Pode vir então Vou ficar de TMP nessa parte aqui, mano Se foda Oh, calma aí, tiozão Tá muito rápido Tá muito rapidinho Ai, caraca, eu recarreguei na hora errada Atira na perna, beleza Tô atirando devagarzinho Pra não gastar muita bala Beleza Eliminando todos eles Se não me engano Eu não treinei pra essa parte não Mas eu lembro que vai vir um maluco de vermelho daqui, ó Então já vou ficar já com a granada assim de área Que eu vou tentar atacar nele E torcer que dê certo Ou então eu poderia atacar o... É, vou ir de granada mesmo, vai Tá, bora tentar tacar uma granada lá nele Eu espero ter acertado ele Nossa, eu fiquei com medo de acertar a Ashley Meu Deus Eu acho que eu não acertei ele Fuck Já que eu não acertei ele Eu vou acertar agora Cadê ele? Caraca, essa mira A mira bugou Beleza Com duas explosões ele morre Vamos lá pegar a TMP aqui E cuidar da Ashley, né Beleza O negócio é não deixar eles segurarem muito ela Porque senão fica difícil liberar o... Liberar ela, né Meu Deus, tem outro bicho, cara Fuck, velho Cadê minha? Tirei no braço, mas tá valendo Vamos nessa Ele vai estourar ali Tomar cuidado aqui pra não tomar tiro de... Beleza Ai, tá vindo mais, cara Ele morreu, beleza Beleza Acabou? Acabou Cara, a Mind Troll ajudou muito, velho Ela vai pegar a chavezinha agora I can get out Cara, eu achava que essa parte ia ser muito difícil, velho A gente passou muito de boa Que isso E agora vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu em nenhum outro Resident Evil Tipo, a gente tá controlando a Ashley Quer dizer, é outro Resident Evil Eu acho que é o único Resident Evil que tem a Ashley é esse Mas eu souber Bom, a gente tá controlando a Ashley, cara Primeira vez que eu joguei isso aqui eu fiquei tipo Eu sou uma menininha de saia Apesar que essa Ashley aqui fica bem mais legal, olha só Essa Ashley aqui com essa roupa aqui fica muito mais legal Outra Ashley lá ficava muito com cara de estudante juvenil, tá ligado? E não, sei lá, não adequava muito a situação Bom, acho que eu vou salvar o jogo Porque eu tenho realmente medo de morrer nessa parte E daí, se eu morrer, pelo menos a gente volta daqui, né? Quer dizer, o save Ah, não, apesar que tem aquele lá, tipo, o Retrie, né? Tanto faz, aí Já vou deixar salvo aqui, já É porque eu queria mostrar pra vocês se tá no profissional, entendeu? É tudo bem calculado Nada a ver, né? Mas beleza, vamos nessa Essa parte aqui é complicada porque a gente não tem nenhuma arma Isso ferra E vai ter uns Kratos igual esse véi careca aí Ai, caraca, ele tá aqui Era pra ir pro outro lado Fuck Ah, demônio Que erva A gente pode, todos os itens que a gente pegar aqui Vai pros itens do Leon, beleza? Ô, louco Olha essa visão, minha gente Ó, vocês aí do vídeo, viu? Tô de olho Bora tacar isso aqui nele Não, errei Fuck, velho Sou muito burro, mano Tá bom, tá bom, tá bom Anyway Tô louco, tio Eu errei isso, cara Eu sou muito burro, velho Será que se eu der a volta aqui eu caio no fogo? Anyway, vai, bora Eu tô em cima do fogo e não tá acontecendo nada Tá, eu vou tentar a brisa aqui Vou passar por aqui Já que eu não matei ele, né Bora tentar fazer uma estratégia aqui, ó Vou tentar prender os dois desse lado aqui Vamos lá E vocês tão aproveitando aí, né Ó, a gente tem que chamar a atenção dos dois pra cá Beleza, os dois passaram pra cá Agora a gente pode vir bem pra cá, ó Ai, caraca, tá muito perto já Não Fuck, velho Solta, solta, solta Nice Eu achava que não dava pra, tipo, tentar soltar deles, tá ligado? Mas dá sim Peraí, o que que é isso? O que que é isso? What the fuck? Tá, boraí, 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 boraí Não, não, não Ah, meu Deus Eu fiquei Ah, meu Deus Eu desesperei agora Beleza, deu certo A gente trancou os dois lá do outro lado Agora é só a gente pegar os itens aqui tranquilão Porque Senão fica difícil prosseguir Porque a gente vai ter que rodar umas alavancas, tá ligado? E desse bicho aí A gente deixou o nosso saco Ah, o que que apareceu ali na tela? Crawl Ah, tá, crawl é pra Ai, meu Deus Cês gostam, né? Então uns minhas clickdes aí que vocês curtem Mas beleza, então Deixa eu olhar aqui o que mais tem pra pegar nessa parte Tem alguma coisa aqui? Não Tá de boa, vai, bora prosseguir então A gente só tem que rodar essa Essa alavanca aqui Essa aqui, outra Pra que a gente possa prosseguir, beleza? Bom, vocês viram lá, né, pessoal? Hoje eu vou tentar postar quatro vídeos E ontem eu postei dois Por quê? Ontem eu postei um de Godfoo, ó E acabou que vocês me pediram muito pra eu postar R4 Daí eu, poxa, tá bom Já que vocês tão pedindo tanto, eu vou gravar Só que daí eu fui dormir, tá ligado? Quando eu fui dormir Eu falei, é Se eu voltar Se eu entrar de novo no Quando eu acordar, quer dizer E ver o vídeo Se ele tiver, tipo, uns 300 likes Eu posto Amanhã eu vou postar quatro vídeos E acabou quando eu acordei Tinha 306 likes Eu, caramba Então tá, né? Cês, só de na noite Só vocês deram 306 likes No último vídeo de Resident Evil 4 Eu fiquei muito feliz com o Feedback Muito obrigado mesmo, clã Bom, quem quiser tá lento aí, ó Vai pausando o vídeo Passando rapidinho Beleza? Pra gente não perder tempo Nosso objetivo é aqui, tá? A gente tem que colocar um negocinho aqui Só que... Agora não Porque a gente não pegou ainda Então nosso objetivo é pegar esse negócio Vamos lá, então Pegar todos os itens a gente pode ir pegando Porque como eu falei A gente vai entregar tudo isso aqui pro Leon depois Então vamos prosseguir Essa parte aqui é um pouquinho medonha, cara Eu, pelo menos, tenho um certo medo nessa parte Não mais porque eu sei o que vai acontecer, tá ligado? Mas a primeira vez que você joga Você fica meio... Meio... Sei lá, meio assustado Beleza, a gente vai ter que apertar esses botões aqui Igual eu acabei de fazer Pra gente conseguir prosseguir lá Vai... Eita, nice Tô ligado pra onde é que vocês tão olhando Tô nem prestando atenção na minha narração Mas beleza Vocês viram ali que a gente apertou ali E trocou os dois lados Agora a gente pode vir aqui Pra pegar esse Stunt Tablet Que vai ser útil Agora a gente tem que apertar aqui pra prosseguir Belezinha Quer dizer, a gente aperta aqui pra vir pra cá, ó Pra ficar mais fácil de prosseguir Essa é a ideia O chato da Ashley Como ela não tem nenhuma arma Ela só tirou essa... Essa... Essa lanterna aqui do além Mas tudo bem Como ela não tem arma Não tem como fazer aquele lancezinho Que eu costumo fazer, né Virar a câmera e mirar É assim que eu sempre viro com o Leon E fica muito mais fácil Beleza, vou pegar todo o dinheiro possível aqui E vamos prosseguindo Essa parte aqui é bem escura, cara Eu vou tentar colocar uma edição Pra ficar um pouquinho mais escura ainda Vocês já viram, né Já notaram Já que eu coloco uma edição bem diferente Olha só isso aqui Uma edição bem diferente nos vídeos De R4 Pode ver que ele fica meio azulado Assim, fica mais escuro Pá Exatamente pra dar um efeito mais medonho aí E... Ai, caraca Que medo, velho Ah, é Esse aqui é um puzzle Não me lembro muito bem esse puzzle Não, na verdade eu me lembro sim Eu acho que é só jogar esse daqui pra cá, ó E todas elas pra esse lado de cá Assim Beleza, consegui É bem fácil esse puzzle aqui Parece muito o símbolo do Bully Por algum motivo me lembra muito o símbolo do Bully Mas ok A gente vai ter que chegar aqui de novo Pra colocar o pedaço da peça Tranquilo E a gente pode prosseguir Bom, vocês já viram Sobre a edição do meu vídeo Eu coloco muito desse jeito assim Pra ficar principalmente diferente Dos outros canais do YouTube Que já fizeram Ou fazem Resident Evil 4, certo Pra dar um diferencial E eu acho que fica bem legal Nunca vi nenhum de vocês reclamando Opa, aqui vai ter uma Gold Bangle Gold Bangle Que linda Beleza, aqui também vai ter algum item Eu acho Vai ter uma Spinal Exato, uma Spinal Certinho Agora a gente pode vir aqui E pegar a parte que tava faltando Lembra aquele circulozinho ali? Então Agora a gente pode prosseguir Pegando esse item E também mais uma parte Daquele Daquele portão, né Olha lá O símbolo do Bully de novo Fechou ali E voilá Ah, essa aqui é a parte da serpente Tranquilo E agora já vão começar A escutar um barulho Muito estranho Porque aqueles bichos lá Criou vida, cara Eu não sei como Mas esses negócios Tem plaga dentro Essas armaduras Tem plagas dentro dela E daí elas criam vida O que eu acho mais estranho É porque quando a gente Passou aqui a primeira vez Elas não fizeram nada Ai, caraca Eu tinha esquecido disso Cara Nessa parte, velho Eu odeio isso A gente vai ter que acertar os comandos Vai ter três delas Se não me engano Aqui, beleza Eu sou muito ruim Acertar esses comandos Tem vezes que buga a minha mente Tipo, eu vejo x quadrado Aperto ali o R1 Tipo, sem querer Beleza Vamos prosseguir aqui Porque os bagulhetes lá Continuam atrás da gente, tá Ai, aqui também vai ter um Aqui, pronto Beleza Conseguimos todos De boa, passamos Aí, brigar Vai logo, vai Se a gente chega ali Normalmente no Play 2 Eu lembro que ainda dava Pra escutar as armaduras Atrás de você Aquele Belezinha Passamos de tudo A gente já pegou tudo O que tem aqui Se eu esqueci alguma coisa Mas, anyway Não me importa Muito esquecer coisa Aqui no Resident Evil Então, vamos lá Colocar isso aqui Usar E, beleza, cara Conseguimos Agora a gente pode Vim aqui Check Tiazinha vai rodar aí E a gente vai poder Prosseguir Olha lá A escadaria pra cima E a gente vai sair Lá naquela porta Lá em cima Que não dava pra entrar Eu acho que eu mostrei Pra vocês Não me lembro Belezinha Pegar os dois dinheiros Que você tem aqui No canto Bonitinho E vamos nessa Encontrar o Leon Leon Scott Kennedy Cara, que lugar estranho Esse, muito fechadinho Que agonia Está me dando calafrios Ela tava trancada Por dentro Ah, o Leon ficou Tando felizinho Oxe, acabou outro capítulo Tipo, acabou de acabar um Não foi? É, mas acabou de acabar um mesmo Que estranho Mas agora que é o 3, 4 3, 4 Tá, de boa Vamos dar um não aqui Porque deve ter alguma máquina De salvar o jogo E vamos colocar as ervas aqui Né, cara A gente ganhou um bando de erva Posso combinar Essa aqui com essa daqui E essa aqui com essa daqui Vamos lá, então Arrumar espaço Pra colocar isso aqui tudo Eu poderia ter combinado A vermelha ali E tal E ter descartado algumas coisas Mas tudo bem Munições de pistola Ah não, aí dá pra pegar Tudo de boa Opa, caraca Eu peguei Foi o Minitrower Beleza, a gente combina aqui Perfeito Obrigado, Ashley Você é muito útil Oh, what a touching moment We have here All spoiled Thanks to your interruption Why don't you do us all a favor And leave Before the audience Gets pissed off Ha 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 You're nothing but an extra In my script So don't get too carried away Your biggest scene Is over I don't ever remember Being a part of your crappy script Well then Why don't you show me What the first class script Is like Through your own actions Ai cara Que vontade de matar Esse salazar Velho Que Bom, então A gente conseguiu salvar Ashley Vamos prosseguir, né Porque não tem onde salvar aqui Nosso único objetivo É para cá Eu não me lembro O que vem depois disso Ah, vamos que vamos Belezinha Aqui, se não me engano Vai ter uma máquina De salvar Exatamente Bora pegar os itens Que tem aqui Desculpa Minimrotos aqui Mas tudo bem Nada aqui, beleza Aqui vai ter mais munição De pistola E o vídeo vai ficando por aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá Vão ter mais três vídeos hoje Se não me engano Já saiu um de manhã E vai sair mais três vídeos hoje Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece Por favorzinho De clicar aí no like No favorito, tá Ajuda muito mesmo Na divulgação do vídeo Não dá uma puta Vontade de gravar Como vocês viram, né Opa, peraí Vou ter que pular pra esse save daqui Como vocês viram, né Eu Eu Só por causa dos 300 likes De ontem Que vocês colocaram Tipo naquela madrugada Lá Hoje vai sair quatro vídeos Então tipo Isso pode acontecer mais Se os quatro vídeos Que eu postar hoje Todos eles tiverem muito Uma boa quantidade de De visualizações De likes Eu ver que todos vocês Conseguem acompanhar quatro vídeos Eu posso manter isso aí Sempre nessas férias Porque eu consigo Gravar três, quatro vídeos Por dia Beleza Então é isso aí Muito obrigado Por terem acompanhado o vídeo Até agora Não esquece aí de me seguir No Twitter Curtir minha página no Facebook Porque lá é que eu converso Com vocês e tudo mais E eu falo várias coisas Importantes lá também Porque assim você não perde nenhum vídeo Baixe minha extensão aí Pro Google Chrome Ou pro Firefox Assim você sempre vai ver o vídeo Assim que ele for postado E você pode ser até o first Muitas vezes Então é isso, tá Obrigado por terem visto até aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui